O CDS-PP Saúde, esta decisão, nos apresenta a República porque entendemos que o PS aprovou esta lei sozinho, impôs uma lei e tentava impor regras aos jornalistas que para nós são de todo inaceitáveis. A liberdade de imprensa é um elemento fundamental do Estado de Direito Democrático e, portanto, é fundamental também que os jornalistas possam desenvolver a sua atividade de uma forma livre porque isso é essencial para que todas as regras de uma democracia possam funcionar, nomeadamente para que haja acesso por parte dos cidadãos à informação e haja capacidade dos jornalistas de conseguirem obter as suas informações, conseguirem publicar as suas notícias e não estarem condicionados como esta lei obrigaria a estarem condicionados. Legenda Adriana Zanotto